Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar AAA O nosso fio é o UF Começa porque eu sou o murder Ah, mano, não é você não mesmo Eu acho que é a Jota, mano Eu acho que simplesmente é eu, velho Eu acho que é eu assim E eu vou meter a faca em todo mundo, velho Mano, você é o bichão mesmo, né, velho Porque eu sou o bichão, velho Então você se prepara, tem um cara vindo pra mim aqui Então você não vai sentar, você vai matar Entendeu, velho Ah, você não vai sentar se for Vamos Pô, e aí, como é que é? Ah, mano Onde é que você tá? Onde é que você tá? Ah, você quer me matar, então? Não, mas já eu mato Ih, tá É você, então Não, pior que Olha que não é eu, hein Mano, é o a Jota, velho Eu tenho certeza Mas teve um cara que morreu aqui E eu Ai, ai, ai Eu não sou, velho Vou falar logo Se for você Ah, mano, se for eu, velho Aí você vai ganhar na Mega Sena Você vai ficar milionário, velho Ah, você já é, né, velho Quem der, mano Quem der A Jota é o dono do YouTube, mano Não sei, eu tô ligado, gente A Jota é o cara mais rico da história dos ídolos mundiais Ô, mano, quem dera, velho Eu tô vendo a Jota, hein Eita Eu tô vendo a Jota Eu acho que é esse cara aqui Mas eu tô com medo que ele venha me matar, mano Mano, eu acho que é você, velho Você tá dispaçando Não é eu, velho Não é Mano, é, velho Não é, mano Hoje não é Hoje, né? Sai de perto de mim, eu tenho medo Sai de perto de mim Relaxa, não é eu, não, velho Mano, o cara tem uma cara, tipo, no braço Como assim? A gente é maluca, velho Essa gente é maluca Como é, velho? Mano É você, né? Não, não é, velho Se fosse eu já tinha matado aí, geral, velho Se fosse eu Eu já tava morto A gente ia arruxar tudo, né, mano? Mano Eu não sei quem é, velho Mas quem for, eu vou meter aqui Mano Eu quero saber, velho É o AJ É você, velho Não é, ó a minha mão, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Você viu, né? Ok Não é você, não Não é o AJ Não é o AJ Já tô ligado que não é o AJ Quem que é, mano? Eu não sei quem é O cara Já tô ligado Nós é dois detetivão aqui, né? Mano Mano, cadê? Quem que é esse cara aí? Mano, não sei, velho Tipo, velho Ninguém tá matando, não, velho Não Ninguém tá matando Ah, mano Por que que, mano? Eu não sei quem é Alguém já morreu antes E eu vi que alguém morreu Mas eu não sei quem é que matou Mano Mano, tá todo mundo tipo olhando pra mim, tá ligado? Correndo atrás de mim Sai, velho Sai Olha, cara Os caras vão tudo matar, mano Os caras vão tudo matar Eu tô afim de matar um cara aqui Mas é que eu não sei se não foi Se não foi ele, velho Ah, mano Aí tu morre, tá ligado? Tipo, é a vida Olha aqui, ó Mano Eu mostrei a arma pra ele, ó Mano É alguém que tá parado, velho Alguém tem que ficar aí E não tá matando Boa, Jô Mas eu não sei se não, mano Alguém Aê Aleluia, velho Tipo, apareceu a margarida, tá ligado? Mano A margarida Beleza, voltamos aqui, mano E a Jô Ó, mano O Kibox tá ligando no meio do vídeo Vai pra mim, ó Nossa, acabei de ser focado aqui no teste Mas também O Kibox tá ligando É assim mesmo, tá ligado? Certo, velho Mano, é você, né, Jô? Você não falou nada Não, é Eu sou o cara que pensa no sentido do mundo, velho Aham Tô até com medo, velho Os caras vão vir aqui me matar e tal Eu vou te matar, velho É você? Não É muito você, né? Pode falar E aí, a Jô Muitos caras pra dizer Vamos ver se é você Não, não Levanta as mãos Levanta Não, é levantar a mão É levantar a mão Pra levantar Eita Ai, ai, ai Olha só, tem isso aqui, ó Só tem isso aqui É o Léo BR, tô falando Cadê quem é o Léo BR? Quem é o Léo BR? Passa pra dar e dá o tiro nele, velho Tem que chamar ele na palha Tá ligado? Tipo É o Léo BR Eu vou andar com você Porque eu tenho medo Ó, eu vou pegar e roubar aqui As coisas aqui É, sobe a minha mochila, mano Porque, tipo Tem que levar você na mochilinha, tá ligado? Aí eu acho que essa morre, tá ligado? Mata eu e você em uma bala Imagina Em uma bala não Em uma facada, né? Em uma facada, né? Aí eu tô jogando o que eu sei Ó, vai aí Cadê você? Ó, tô pegando só os... Você tá jogando muito stress Hã? Você tá jogando muito stress Eu vou matar com uma bala Eu tô Eita, olha aqui, ó Você viu que não viu Porque a gente tava juntos É, mano, eu sei Eu já tô falando no chat Quem é o cara, tipo Tá ligado? Hum, aí, aí Vamos junto Vamos, vamos, vamos Vem? Ó o cara ali Eu acho Não, não é ele Não é ele É o índio Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Mata aí Mano, eu sou muito bom, véi Na moral Nossa, eu vou jogar murder Você é louco Beleza, já voltamos aqui Começou outra partida Ih, rapaz Ih, eu sou inocente Mano, eu sou só inocente, véi Ah, voa muito você que é o murder, né? Não é, foi? Pior que não é Eu juro Eu nunca fui murder Eu não fui murder ainda, véi Tipo, o jogo joga contra mim Ninguém me ama, tá ligado? Alô, você nunca foi murder? Não, eu nunca fui murder Eu só fui Tem dinheiro pro kit Eu só fui assassino, tá ligado Opa Opa, então é você Não, pior que não é, véi Pior que não é, véi Eu juro É o AJ, véi Pessoal, você é detetive Eu não sou nada hoje, véi Agora eu não sou nada É o AJ, BR Olha aqui, ó Olha ele aí, ó Morre o AJ Não, é você, né? Rapaz, corre o AJ, vai É você, né? Me dropa isso aí Obrigado, AJ Vou fazer Você pegou mesmo, véi Não era pra pegar Não era pra pegar, não Mano, eu quero Eu quero fragmento, véi Eu quero fragmento Tô falando que é um super choque Super choque É um super choque Pelo amor, eu adorei, mano Ó, mano Eu já assisti, mano Você já assistia a super choque? Já, já Oi, o que você ia falar? Eu ia perguntar se você já assistiu a super choque Eu tô ouvindo o cara matar, AJ Tá vendo? Eu ouvi É o super choque mesmo Eu tô vendo ele com a espada Eita, mano Joga eletricidade Joga água nele, mano Tá ligado? Que água choca e tal É, mano É, mano JNCJ também é cultura, tá ligado? Também Olha como você passou no Enem Fique surto Pra fazer uma boa redação Mataram Mataram ele, mano É, mano A gente tá cada vez melhor, né? Né, mano Profissional aqui, tá ligado? Tipo, é meu sonho Ser o melhor jogador do mundo Beleza, galera Voltamos Agora a gente tá no parque De, 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 de piscina No parque De diversão Não, é parque aquático Ah, mano Eu sou inocente de novo, velho Porque eu sou murder, velho Caraca, eu acho Mano, eu vou contar um negócio, velho Posso contar? Pode Eu, eu tentei Ser o murder Eu comprei o kit Mas não vi, mano Você foi roubado pelo servidor Tá ligado? Né, mano Não vi Eu fiquei Ô, eu queria Tipo, mano Era o sonho do menino, tá ligado? Do Jopin Kakaroto Vim de murder Sonho ser o murder, mano Mano, eu nem comprei kit Pra ver se vinha murder E eu não vim de murder Tipo Mano, você tá Onde é que você tá? Filma eu Tô aqui, mano Dando um rolê, tá ligado? Tocando na vida Tentando pegar uns scrapzinhos, tá ligado? Olha só Que eu fui Ai, morri Mano, pra quem? Pro Pra O Walter O Walter Olha eu aqui, então Olha eu descendo aqui Gordo Descendo Tô bugando, tá ligado? Vai Mano, você já tá com o bagulho não, é? Pra matar? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Tá, mano Então pôr na frente dele ali, ó Ele aí, ó Quem é? Esse quem? Esse carinha aí, ó Eu disse que era ele? Era esses, mano Eu disse Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Mano, se vocês curtiram Não esquece de deixar Aquele like Que é muito importante Mano, não esquece de passar No canal do AJ Não esquece de comentar Se vocês querem mais vídeos Assinem o canal Comentem músicas Pra me trazer aqui também Nos próximos vídeos E aí, galera Valeu Valeu E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau